O ministro Armando Monteiro também defendeu que o Brasil precisa buscar a união e o entendimento em torno de uma agenda que promova o desenvolvimento do país a longo prazo. A questão que se coloca é muito mais, na minha avaliação, é a necessidade de que se promova um amplo entendimento no país em torno de uma agenda. Porque o que nós precisamos é oferecer respostas concretas nessa perspectiva da agenda de reformas que o país precisa implementar.